Agora a hora do nosso Papo Saudável, hoje muito especial. Pra mim, então, nem se fala, porque eu vou entrevistar uma pessoa que eu sou mega fã e que depois da carreira como atleta passou a ser uma embaixadora da vida saudável. Então ela vai estar aqui hoje pra ajudar a gente a melhorar o estilo de vida. Hortência, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, ainda mais sendo entrevistado por você. Eu vou falar uma coisa que eu falo, eu não gosto de comparar esportes. Acho que cada um tem sua dificuldade. Mas eu falo que você, sem dúvida nenhuma, se não é a maior, é uma das maiores atletas femininas que a gente já teve. Atletas de uma maneira geral, entre homens e mulheres. E assim, eu não sei, mas o que eu vi você fazendo, eu falo que você é o Michael Jordan de saias. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quando alguém fala, ah, tem uma jogadora de basquete feminina, você não sabe o que o Hortência fazia. Eu fazia, pô, pegava o bolho embaixo do braço e decidia o jogo. Então, sou muito seu fã. E te acompanho muito, te sigo no Instagram. E vejo como você mantém uma rotina muito saudável, como você tenta influenciar as pessoas. E eu percebo que a maioria das atletas, quando param, e dos atletas, acabam tendo uma dificuldade. Como que foi pra você essa transição de não ter mais alguém que fale, Hortência, você tem que fazer isso. Pra você falar, eu tenho que fazer isso. É que quando você para de jogar, enquanto você tá jogando, você tem que se preocupar com alimentação, você tem que ficar magra. Você não pode ficar muito gordo, senão você fica lenta e não sei o que. Quando você para, você relaxa. Você fala assim, nossa, agora eu posso fazer o que eu quiser. É que nem a mulher quando fica grávida, ela engorda 20 quilos, 25 quilos, porque ela fala assim, não, eu preciso comer porque eu tô grávida. Eu até quando eu era grávida, o meu médico chegou e falou assim, você precisa engordar de 9 a 10 quilos. Eu engordei de 9 a 10 quilos, exatamente como ele me falou. Porque é o que? É a disciplina. Você tem muita disciplina. Eu tenho muito, eu aprendi isso muito com o esporte, né? E trouxe também pro meu dia a dia, depois da minha carreira. Então assim, até eu falo às vezes no meu Instagram, eu falo assim, gente, às vezes a gente acorda, não tá com vontade. Então quando você acorda com vontade, tudo é mais legal. Quando você acorda e não está com vontade de ir pra academia, aí você tem que ir contra a vontade mesmo. Porque é uma obrigação que você tem para contigo, para com a sua saúde, entendeu? Você acha que você traz essa mentalidade muito por conta do esporte? Sim, eu acho que assim, você tem um dom pra aquilo, né? Pra segurar a pressão, pra segurar a vontade. Outro dia eu contei uma história do chocolate. Porque eu acho que tudo é preparação. Tudo você tem que preparar a sua mente. Por exemplo, eu vou contar, você que é professor, eu vou contar, por exemplo, eu tenho que fazer 15 repetições. Eu conto até 10, depois eu volto pra contar até 5. Eu não vou até o 15. 10, aí eu começo. 1, 2, até o 5. Por quê? Eu quero que o meu cérebro pense que eu tô começando, então eu não tô tão cansada. É uma coisa de louco, mas é o que eu faço. Então assim, às vezes eu coloco uma comida ou um chocolate, eu tenho que resistir aquele chocolate. Porque nem tudo é vontade de comer o chocolate. Você tem que... Não é louco isso? Olha... É louco, fala. Eu vou falar uma coisa. Eu faço isso. Eu tenho os chocolates. Por que você tem? Eu falei, porque eu não posso ceder a essa vontade. Eu tenho que comer um pouquinho ali. Mas eu gosto de ter. Pra mostrar que eu tenho esse controle. E isso... Eu me acho meio louco com isso, mas encontrei alguém. Eu coloco do lado do... Assim, eu boto um chocolate saudável, né? Que tenha 70% de chocolate, que é a coisa, você bota ali. Eu não sou chocólatra. Mas aquilo ali me faz deixar a minha mente forte. É isso. Então assim, às vezes você faz escolhas erradas. Mas a coisa mais importante, você tirar proveito daquele erro. É verdade. Pra nunca mais errar igual. Entendeu? Então qualquer coisa que na sua vida não teve um resultado positivo, o que é que você pode tirar daquilo? Vou dar um exemplo assim. Dá tempo? Dá. Por exemplo, no mundial que nós somos campeãs, nós perdemos dois jogos. Inclusive pra China, que nós fizemos a final e ganhamos. Mas nós tivemos humildade, sabedoria e inteligência pra reconhecer cada uma das jogadoras que estavam errando e que podiam melhorar. Porque se você não reconhecer que você tá errando e que você pode tomar outro caminho, você não vai mudar nunca. Isso é muito importante na vida de cada um. Eu não posso ficar esperando eu ter vontade, aquele sol maravilhoso pra ir fazer minha atividade física. Eu tenho que entender que eu tenho que fazer aquilo. Eu sei. Pô, nunca se teve tanta informação. Sim. Todo mundo sabe que a atividade física é muito importante pra nossa saúde. E aí você fala, pô, 70% dos brasileiros não cumprem o mínimo de atividade física proposta, né? Então um pouco de disciplina é importante. Como que você faz a sua rotina? Porque não é fácil. Às vezes você tá dando palestra, às vezes você tá viajando. Como que você encaixa? Como que você monta? Eu vou encaixando, por exemplo, se eu tenho uma palestra durante a semana, eu treino no sábado e no domingo, pra compensar o dia que eu não treinei, né? E você tem que ter uma agenda. Por exemplo, eu só marco a minha agenda depois do almoço. Porque de manhã é pra mim. É pra minha academia, pras minhas coisas. Depois do almoço eu marco reunião, viagem, trabalho. Eu procuro, não é sempre que eu consigo, entendeu? Mas se eu não consigo marcar uma reunião à tarde e tem que ser de manhã, à tarde eu vou fazer a minha ginástica. A ginástica, pra mim, ela é sagrada. Tá na minha cabeça. Se eu não fizer, parece que eu tô devendo algo, entendeu? E aí eu falo assim, como é que você mantém o seu corpo, né? Esse ano eu vou fazer 65 anos. Eu continuo mantendo o mesmo corpo que eu tinha quando eu era jogadora. Porque eu tive que fechar a boca. Ai, antes eu comia muito, agora eu não posso comer muito. Você corria é uma loucura. Hoje você faz uma outra... É. E como é que você escolhe a sua alimentação? Eu aprendi a comer. A gente, como você falou, hoje nós temos muita informação. Muito. Né? Então você pode aprender a comer. Escolher, fazer escolhas mais saudáveis. É. Ah, mas a comida saudável custa muito caro. Não, tem muita coisa que é barato. Tem muita coisa que é barato. Agora, você é um exemplo, né? De disciplina. Eu aposto que ao seu redor ali, tem muita gente que vira pra você e fala Ah, Hortência, você tem sorte de ter esse corpo assim. Como que você faz pra convencer as pessoas que é importante você ter esse autocuidado? Porque isso que você falou que você faz de manhã é um autocuidado. Eu considero até o seu planejamento um autocuidado. Porque se você deixar a vida no automático, como o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, você não vai fazer atividade física. Você vai comer mais do que você quer. Você vai assistir 500 mil séries e vai dormir menos do que você precisa. Então você faz esse planejamento. É. Você tem que se desafiar. Eu acho que existem metas a serem alcançadas. Então qual que é a sua meta? Por exemplo, agora eu sempre fiz isso, mas agora eu resolvi botar no Instagram. Eu fiz uma meta. Todo dia que eu chegar de treinamento, eu moro no 27º andar. Eu vou subir de escada. 27º? 27º. Só que como eu paro o meu carro no estacionamento aí embaixo, eu subo 28 andares. Todo dia eu subo. Eu vi isso. Ah, mas é... Cara, são metas que eu fiz pra mim. Eu tenho uma meta. Ó, eu tava no final de ano, eu tinha umas amigas que estavam assim. Ai, não tira foto minha assim não, porque vai aparecer isso aqui e tal. Aí eu comecei a ver que elas estavam incomodadas com elas estavam um pouquinho acima do peso. Aí o que eu fiz? Um desafio. Eu falei assim, vamos passar o mês de janeiro inteiro desafiando a balança. Nós três, pra ver no carnaval como é que você vai chegar. Se você vai chegar melhor que eu, se você perdeu mais quilos que eu. Vamos fazer esse desafio? Tudo questão de você botar, se desafiar e colocar uma meta. Entendeu? E quando eu parei de jogar, eu falei assim, eu quero continuar com o mesmo corpo. E aí eu trabalhei pra isso. Não é de graça. Não, é simples. Agora é engraçado, né? Eu vi esse seu vídeo de subir as escadas e eu sou conhecido pelo Zezinho das Escadas. Eu lembro que em dois... sei lá quando. Eu fiz uma intervenção em Itaquera e eles colocaram num céu lá, um conjunto de escolas, o nome das escadas de Márcio Atala. Porque eu falo, cara, sobe de escada. Eu adoro subir escada. E sei que você vai muito lá no Sumaré. Sim. Com um grupo que você... Sim, eu fiz um grupo da escadaria. É. São o quê? 150, 160 degraus, né? Não, são 153 degraus, só que a gente não sobe só uma vez, né? Entendi. A gente sobe várias vezes e tem várias formas de você subir. Você pode subir correndo, você pode subir de um degrau, de dois degraus. E aí você... é uma maneira também de você encontrar a sua turma, porque depois que a gente sobe a escadaria, a gente vai pra padaria. Que é em frente. E aí a gente fica conversando, trocando ideia. É uma delícia. É, isso que você fala é engraçado. Eu jogo lá meu vôlei de areia todo sábado e domingo. E aí as pessoas falam, mas e aí? Eu falo que é... Nem penso. Claro que eu gosto de jogar, mas encontrar os amigos. Sair depois pra almoçar com eles. Isso daí não tem preço. É um sábado muito mais legal, entendeu? É um domingo muito mais bacana. E aí você falou de desafio. Aqui no programa a gente tem um quadro que é o desafio do Atala. Mas a gente vai fazer então... Vou aproveitar seu gancho e fazer esse desafio das escadas. Sim. Eu vou... se você me permitir, vou usar aquele seu vídeo dos 27 andares. Sim. Pra tentar influenciar o pessoal que fala que não tem tempo de ir pra academia, mas mora num prédio, trabalha num prédio. E pode acumular aí alguns andares todos os dias, que isso faz muita diferença, né? Eu recebo às vezes no meu direct e falo assim, ah, mas eu moro no quarto andar. Falei, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não tem desculpa. Não, e quando você vê subir 12, 15 andares, a pessoa vai demorar 6, 7 minutos. Você sabe que eu subo os 28 andares, né? Porque eu deixo na garagem, andando normal, sem estresse. É, não é correr. Sem cobrança. Sem cobrança, não tô competindo com ninguém. Eu subo assim, 6 minutos. 6 minutos. O que que é 6 minutos... No seu dia. No meu dia. E que vai... Depois da academia, hein? Depois que eu fiz todo o treinamento, hoje eu fiz perna e tal, eu cheguei em casa, parei o carro e subi pela escada. O que que é 6 minutos? E você sabe que tem um estudo na Inglaterra, que pessoas que subiam, em média, só 4 andares por dia, já diminuíam o risco de doença cardíaca. Tá vendo? É isso aí. Então, assim, em pouco tempo. Eu tenho um amigo que fala assim pra mim, nossa, você treina, né, Hortência? Eu falei, treino. Ele falou, você vai morrer cheio de saúde. Vou morrer cheio de saúde, mas tem uma coisa que é muito importante. Eu não vou causar a minha morte. Vou morrer porque Deus falou assim, você vai morrer, pronto, acabou. Como todo mundo, né? Mas eu não vou causar a minha morte. Com certeza absoluta. Você sabe que eu, enfim, um dos projetos que eu fiz era um documentário, que eu viajei vários países do mundo e um deles foi a Coreia do Sul. E aí eu perguntei lá pro ministro da Coreia do Sul quantos anos eles, porque é muito baseado na atividade física o programa deles de saúde pública, até quantos anos eles queriam levar a expectativa de vida do sul-coreano. Ele falou, nunca foi a preocupação. Minha preocupação é viver o máximo de tempo possível com a autonomia e saúde. É. A gente vai encerrando aqui no programa o Papo Saudável, mas ele continua na internet no canal da Jovem Pan News. Combinado?